. Chegou o rebechó com seu incenso na mão, veio trazendo o rei Gaspar para trazer santa benção e trouxe o rei Baltazar para cumprir essa missão. Muito bonito, né? Sobre o chão de minas vive um povo a resistir Casas e casarões de um passado distante Presente nesse chão de poeira A folia de reis é aquilo que começou no dia do nascimento de Jesus. A flor mais bela, ventos de Minas Gerais Os reis, eles foram visitar o menino Jesus e lá eles ofereceram as riquezas, porque eles eram muito ricos, era rei porque era rico, né? Brilha de novo a folia Na noite de santo rei Os foliões, eles se consideram como sendo Ou representantes dos reis magos Mas então os próprios reis magos Eles se reconhecem repetindo a viagem dos três reis magos Hoje é dia de reis Ouvi-se os tambores Violões e violas Passem corações A chuva choveu aqui, ó Aqui ela passou, ela cortou e derrubou casas E não choveu em casa Foi mais um milagre Feito lua brilhante Trata nosso canto A lubeia A mata com a estrela guiando Os santos reis As casas As casas As facendas Se abrem alegres Se estupam na mesa Cervezas bandeiras Hoje é dia de reis Hoje é dia de reis Violões e violas Violões e violas Varda nosso canto Atravessa a mata Está visitando as casas As casas As facendas As facendas Se abrem alegres Se abrem alegres Sufam na mesa Cervezas bandeiras Oplão da mesa As certezas bandeiras Certezas bandeiras Amém.